Fala galera, meu nome é Alexandre Kizzi e hoje é dia de review, é isso mesmo. Acabei de receber a mesinha da Huion, modelo que eu vou trabalhar H1161. Então quem trabalha com Photoshop já sabe, né? As mesinhas gráficas ajudam demais. Vamos ver o desempenho dela? Vamos ver como é que ela funciona, o que ela faz? Então juntos a partir de agora, vou abrir, instalar o software, ver as configurações que eu tenho tanto dentro da mesinha como dentro do Photoshop. E tudo isso você acompanha passo a passo. Beleza, vamos lá? Começar pela abertura, né? E aí, curioso? Cara, eu confesso que eu estou a beça. Ó, a caixinha já abriu legal, mesinha certinha, ó, o material é bonito, hein? Legal, tem as teclas, a gente vai poder estudar bastante, então dá uma olhada. Praticamente o formato de um a quatro, pouquinho a coisa melhor, área de trabalho, você vai perceber também que ela já tem todo o padrão wide, ou seja, eu estou trabalhando aqui widescreen, onde eu posso analisar todo o fluxo e, claro, ter a compatibilidade com o que eu estou vendo dentro da minha tela. Beleza, vamos ver o que mais vem com ela, ou seja, o que acompanha aí nossa mesinha, né? Então vamos tirar ela daqui, já vamos deixar ela certinho, daqui a pouco a gente instala. Beleza, adaptadores, então vamos ver que tipo de cabo eu tenho. USB-C de um lado, USB normal do outro, e daí tenho dois adaptadores, USB-C e o micro USB. O que é legal? Quando eu estava analisando, até para fazer o review e, claro, não ser pego de surpresa aqui, eu vi que a mesinha, inclusive, é compatível com alguns celulares, então se você quiser desenhar, você pode até fazer esse fluxo dentro da mesinha também, ou seja, você pode usar a mesinha conectada no seu celular e fazer algumas brincadeiras. Legal, né? Além do computador, já tem uma utilização a mais. E, claro, uma série de aplicativos também são compatíveis, além do Photoshop. Bom, vamos lá. Cabinho pronto. Na sequência, a canetinha. Legal, bonitinha. É um pouquinho mais leve do que as canetas que eu estou acostumado a trabalhar. Joia, mas, pô, belo acabamento. Dá uma olhada. Tudo certinho. Vamos deixar aqui no canto. A base, também pequenininha, certinha. E, vamos dar uma olhada. Ó, também acompanha as pontinhas. Então, pode ver, olha. Tem uma base com as pontas todas certinhas. Porque, queira ou não, com o tempo ela acaba desgastando um pouquinho. A gente não sabe ainda qual é o nível de desgaste, mas, conforme eu for utilizando, eu vou passando tudo isso pra você. Então, a ideia é essa. Legal. E, por último, aqui no cantinho, ó... Caramba, essa é a parte mais difícil de tirar. Pronto. Nada que um jeitinho não resolva a nossa vida, né? Vamos ver. O que que eu tenho aqui? Com certeza não é um CD, porque o aplicativo fica disponível na internet. E, até porque a maioria dos aplicativos hoje não vem mais em CD, uma vez que os computadores também não tem mais essa compatibilidade. Legal. Então, aqui ele tem as instruções já falando, olha. Você pode fazer o download do drive diretamente no site da Ruyon. Ruyon.com barra download, que é o que a gente vai fazer. Termos de garantia e o Quick Start Guide. Ou seja, explicando quais são as etapas necessárias. Então, você tem todo o manualzinho, tudo certinho aqui pra gente começar a partir de agora. Beleza? Vou fazer a instalação, então, pra gente começar a brincadeira. Então, vamos guardar a caixa. Beleza? Ok. Primeira etapa. Abertura certinha. Vamos começar a instalação dela. Deixar o mouse de lado. Afinal de contas, só fiz pra essa introdução. E a gente começa a brincadeira aqui. Cabo instalado. A partir daí, o que que eu vou fazer? Vou colocar ela no USB. Então, vou fazer o seguinte. Vou montar tudo e já volto. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nas especificações que ela tem. Então, vamos lá. Dimensão, 372 por 221. Como eu disse, próximo da área de A4. A área ativa dela, 279 por 174. Nível de pressão, 8192 níveis de pressão. Resolução incrível. Olha, 5080 LPI. Velocidade de resposta, 266 pps. E depois, todas as questões. Quais são as teclas que ela tem? Ela tem 10 teclas de pressão e mais 16 teclas suaves, todas elas personalizáveis. Tem um touch bar, onde a gente pode utilizar pra fazer aquele famoso zoom aumentar e reduzir. E a conexão é USB 100. Então, você vai ver que é bem tranquilo e, claro, compatibilidade Windows e Mac OS. Ok, a mesa já tá posicionada, já fiz todas as conexões USB, deixei tudo certinho. Qual que é o próximo passo? Entrar no site da Ruyon, baixar o driver, pra gente poder começar a brincar em cima dela. Então, o que que eu fiz aqui, olha? Entrei aqui em cima. Ruyon.com.br. Daí, você vai perceber que dentro do processo eu tenho lá mesa digitalizadora, mesa de luz, displays, acessórios. Nesse caso específico, o que que eu vou fazer? Vou clicar em cima do modelo 1161, que é o modelo que eu tô trabalhando. Então, ele já tá na página certinho. E, a partir daí, você pode verificar todas as condições. Ou seja, notem, de cara, a gente já vê que ela tem um custo bem interessante. Ou seja, o benefício dela, o custo-benefício é muito legal. Na sequência, um ano de garantia, o que é ótimo, disponibilidade imediata. E, conforme você vai navegando pelo site, a gente vai descobrindo as diversas informações. É isso que a gente vai fazer passo a passo a partir de agora. Pra instalação do driver, o que que eu vou fazer? Vou utilizar a instrução que veio dentro da caixinha. Lembra que eu peguei e falava huyon.com.br downloads? Então, é isso que eu vou fazer. Cliquei aqui. Processo bem simples. O que que ele fala pra mim? Alê, qual que é o modelo que você tá trabalhando? Vou trabalhar com o modelo 1161. Qual o sistema operacional? MacOS. Modelo do produto. Nesse caso, eu quero pegar um driver. O que que ele vai fazer? Ele já vai falar, Alê, esse é o software que eu tenho disponível. Clico em cima de download, puf, foi pra conta. Então, o download começou, já vai baixar, pode ver, minha barra aqui na parte de cima já foi trabalhando, ele já apareceu aqui na parte de baixo. Ótimo. Uma vez feito isso, notem, arquivo de 12 megas. Super tranquilo, super fácil. Dois cliques em cima desse cara, ele já vai abrir, já vai fazer o processo de descompactação. E uma vez que ele descompactou, eu só tenho que arrastar o YonTablet pra cima do meu aplicativo aqui. Uma vez dentro da pasta do aplicativo, vamos abrir e fazer as configurações necessárias. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui, ó. Abri os aplicativos. O YonTablet. Abri esse cara. O que que ele fez? Ele já reconheceu aqui o meu device. Então, pode ver, device conecta. Então, meu dispositivo já está conectado. E a partir daí, o que que eu posso fazer? Eu posso configurar as diferentes teclas de atalho. Como você tá vendo, ele tem os botõezinhos na parte lateral, que são esses botões aqui. Ele tem dois botões expressos aqui na parte e depois mais oito aqui. Então, total, são dez botões que a gente tem trabalhando, que ele chama de botões expressos ou express keys. Na parte de cima também, você vai perceber que eu também tenho o que ele chama de soft keys. Então, esses botõezinhos que ficam aqui na parte de cima, são justamente pra que você possa configurar. E daí, ele não é um botão físico, mas é uma área na mesa que tem um desenho e quando você clica, acontece alguma coisa. O que que eu decidi fazer? Bom, eu trabalho com o Photoshop o tempo todo, né, galera? Então, a primeira parte, qual que é? É justamente configurar pra ele abrir o Photoshop. Você vai ver que a configuração é extremamente simples. O que que eu vou fazer? Vou clicar em cima dessa parte e ele vai abrir um painel dos hot keys. Então, a partir dali, eu posso fazer com que ele tenha o keyboard combination, ou seja, eu posso ter uma combinação com shift, command, option. Ou seja, se tiver alguma coisa, eu posso limpar. Eu posso definir se ele vai ter alguma função de mouse. Eu posso definir se ele vai fazer o switch de menus ou de monitores, por exemplo. O que que acontece? Eu posso estar trabalhando com dois monitores. Então, eu posso ter uma tecla que ele vai pro monitor 1, depois ele volta pro 2. Então, ele vai fazendo esse ciclo automaticamente. Ou eu posso até mesmo ter a opção do programa aqui na parte superior, aonde ele fala o seguinte. Tá, você quer abrir um programa? Clica no botãozinho de browser. Vai até o aplicativo que você quer abrir. No meu caso, eu quero abrir o Photoshop. Então, o que que eu vou fazer? Vem até aqui, ó. Adobe Photoshop 2020. Seleciona esse cara. Open. Ele automaticamente aparece o patch aqui em cima. Dou ok. E a partir daí, o que que eu vou fazer? Apply. Ele aplicou essa configuração. Uma vez isso pronto, vamos fazer o teste? Venho aqui. Clico uma vez. Olha lá quem tá sendo aberto. Photoshop. Cá, já gostei da mesinha, né? Tá fazendo o que eu quero direitinho. Já abriu o Photoshop. Tudo certo. Bom, mas vamos voltar agora pra configuração da mesa. Talvez seja a primeira vez que você use um dispositivo como esse. Então, eu quero explicar como é que ele funciona, quais são as opções todas, pra depois a gente continuar no Photoshop. Vamos lá, ó. Vou esconder o Photoshop. O meu software já aparece na parte de baixo. Então, você vai perceber que existem quatro áreas diferentes dentro do aplicativo. Uma chamada Press Keys, que são essas teclas de atalho que a gente tá trabalhando. E lembrem-se, são três áreas diferentes, ou melhor, três áreas diferentes que a gente pode trabalhar aqui. Eu tenho as teclas na parte lateral, que é o que ele chama de Express Keys. Eu tenho as teclas na parte superior, que é o que ele chama de Soft Keys. E ele tem o Touch, que ele coloca o nome também, simplesmente Touch. Então, o que eu faço no Touch? Ele dá o zoom pra cima e pra baixo, passando o dedo. Eu tenho essa facilidade. Tá. Na sequência, eu tenho Styles Pen. Ou seja, configurações da própria caneta, que você vai perceber a partir de agora. Então, dentro da caneta, ela tem uma barrinha na parte de cima. Dentro dessa barra, eu tenho um botão na parte de baixo, um botãozinho na parte de cima. E daí, eu posso configurar o que eu quero pra esses botões. Também super simples. Clica uma vez, ele abre aquela mesma configuração que nós vimos anteriormente de Hot Keys. Onde eu posso definir qual é a configuração que eu acho mais interessante. Ótimo. Depois, se eu quiser fazer um teste, notem, ó. Ele tá fazendo um teste, mostrando pra mim o nível de pressão que eu tenho aqui no cantinho. Se eu colocar uma pressão mais forte, ela vai mais or. Com uma pressão mais light ou mais leve, ela fica menor. A grande vantagem de tudo isso é que eu consigo entender o comportamento da mesa e ver se isso tá legal ou não. Uma outra parte super interessante desse fluxo é que eu posso controlar a pressão. Ou seja, qual é a sensibilidade. Então, agora eu mudo, tanto pra colocar mais ou menos. Isso significa, então, que cada pessoa tem uma sensibilidade, uma forma de traçado. E você pode adequar o produto justamente pra sua maneira de trabalho. Isso é uma coisa que me impressiona muito no dia a dia. Eu sempre falei isso no Photoshop e eu acho que é muito legal a gente pensar também nos dispositivos que você tem. Muitas vezes a gente tem que se acostumar com eles, mas na grande maioria, e pensando nos dispositivos mais modernos e eficientes, são aqueles que você pode configurar a sua maneira de trabalho dentro desse aplicativo, dentro do dispositivo, no caso da mesinha da Ruyon aqui. Ok. Área de trabalho. O que eu tenho? Tenho uma área toda. Você pode circular pela área. Não teria problema nenhum. Ah, mas eu quero trabalhar com uma área menor. Pô, super tranquilo. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui nessa parte, e daí, a partir daí, eu posso começar a movimentar esses caras. Notem, ó. Mais pra esquerda, mais pra direita, e definindo exatamente qual é o tamanho da área de atuação. Caso você queira usar ela com, sei lá, pra cima, por exemplo. Vamos supor que você vai fotografar moda num catálogo, onde eu tenho monitor wide, e eu quero girar ele 90 graus. Posso fazer o mesmo processo com a mesa. O que eu faço? Giro a mesa a partir daqui, mudei a orientação, tenho que fazer a mesma coisa no software. Fiz a indicação dessa mudança, ó, tô tranquilo. Bola pra frente. Vamos continuar o trabalho. Então, notem. Posso definir a minha área de trabalho, compatível com o monitor que eu tô usando, e depois, na sequência, fazer as configurações, claro, de rotação e definir qual é a forma. Ah, eu quero as teclas de um lado ou do outro? Tanto faz. Até por que que isso é importante falar? Vamos lá. Algumas pessoas usam o tablet dessa forma aqui, assim, ó. Ou seja, o teclado aqui na frente e o tablet sendo colocado na parte de baixo. Isso significa que eu tô com a mão esquerda disponível aqui em cima dos botões. Porém, eu trabalho com a canetinha na mão direita. E se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que trabalha de outra forma, canhoto, o que que ele pode fazer? Ele pode falar o seguinte, Alê, eu quero trabalhar a configuração agora desse jeito, aonde essas teclas fiquem colocadas aqui, enquanto eu desenho com a mão esquerda. Então, notem. Mais uma vez, o produto se adequando à sua maneira de trabalhar. Legal. Vamos voltar. Eu, particularmente, me acostumei e gosto muito de trabalhar o quê? O teclado na minha frente, a mesinha do lado, já deixo a basezinha aqui no canto e começo a brincadeira. Legal. Então, com isso, a gente já passou por essa configuração. Por final, tem aqui, ó, About, que seria aquela questão de toda vez que eu fizer alguma alteração, eu tenho que pedir o Apply. Eu posso importar configurações e uma coisa que eu achei muito legal, eu posso exportar configurações. Então, eu posso ter uma configuração específica, aonde eu posso chegar e falar, olha, eu vou exportar minha configuração do Alê 15. Eu, particularmente, tenho uma pasta já no meu computador, é o que eu vou mostrar para vocês, chamada Preferências do Alê. Pode ver, ó, desde 2010 eu faço isso. Então, qual que é o objetivo? Eu vou colocar aqui, Ruyon, e vou salvar. Tá, vamos imaginar o seguinte, de tempos em tempos eu acabo formatando a minha máquina. Quando você formata, essas preferências estão salvas. Então, na próxima vez que você abrir, você não precisa configurar cada uma delas. O que você vai fazer? Você vem nessa partezinha, chamada Import Config, ou seja, Import Configurations, aonde eu vou trazer essas configurações e a partir daí, puf, a mesinha já está prontinha. Ou se precisar reinstalar o driver, ou caso você vá trabalhar em um outro computador, levou sua mesa, instalou o driver, importou a configuração, seu trabalho está garantido. Ou seja, reduz o tempo e tudo mais. Agora, uma outra parte legal é pensar aqui em cima também, ó. Tá vendo que eu tenho uma configuração default, mas o aplicativo também permite que você trabalhe de forma localizada, ou melhor, personalizada por aplicativo. O que isso significa? Eu posso adicionar um aplicativo, e daí, nesse momento, eu tenho que fazer o quê? Entrar na minha configuração e falar, Ah, eu quero fazer uma configuração específica para o Photoshop. Então, eu abro o Photoshop, seleciono o Photoshop, e ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos imaginar o seguinte. No Photoshop, eu gosto de trabalhar com um conjunto de teclas de atalho. Mas vamos imaginar que no Lightroom, eu quero outro conjunto. Por exemplo, eu quero falar que aqui na parte de baixo, eu tenho um botãozinho para criar um novo layer. Porém, dentro do Lightroom, o que eu poderia fazer? Como eu tenho as diversas áreas dentro do aplicativo, como, por exemplo, o modo develop, o modo de importação, tudo mais, eu poderia colocar cada um desses modos configurados aqui. Então, eu apertei o botão, puf, trocou o módulo, trocou o módulo, trocou o módulo. Isso significa mais automação. Então, basta você selecionar a partezinha do app, e você já tem isso tranquilamente colocado. Legal. Nesse caso, eu vou tirar, vou trabalhar inicialmente com a configuração default. Uma vez feito isso, posso até fechar o aplicativo. Ele não precisa estar aberto. Uma vez a mesa conectada, ela entende esse fluxo e vai trabalhar normalmente. Tanto é que o que eu vou fazer de novo? Vou abrir o Photoshop, vou abrir o Bridge, já fiz a minha configuração dele também, então coloco minha teclinha, ela já vai, faz essa abertura. A partir daí, o que eu posso fazer? Eu vou falar, poxa, vamos criar um novo documento no Photoshop? Vamos lá. Estou dentro do aplicativo, criar um novo documento, vou fazer um documento padrão, assim, nada muito fora. Ok. Meu aplicativo já foi criado. Vamos ver o comportamento agora com um pincel. Então, tenho meu pincel colocado, o que eu posso fazer? Tenho aqui minhas teclas de atalho. O que eu poderia? Lembra que eu falei que a mesa também tem? Esses dois botões já vêm pré-configurados para que a gente trabalhe com tamanho. Menor e maior. Então, para quem está trabalhando, lembra, inclusive, quem trabalha aqui no cantinho, uma mão poderia ficar fazendo esse processo já automaticamente. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer meu primeiro traçado. Porém, lembra que eu comentei que algumas configurações são feitas na mesa e outras no aplicativo? Vamos lá. O aplicativo vai trabalhar em cima de uma área que eu vou abrir chamado Brush Settings. Dentro dessa configuração do setup de brushes, que é o que a gente vai ver a partir de agora, a gente tem algumas coisas que podem ser configuradas. Como, por exemplo, a primeira delas, Shape Dynamic. Você vai perceber que quando eu entro nessa dinâmica do shape ou da forma, eu posso definir isso com a opção chamada Pen Pressure. Eu vou desabilitar a segunda só para a gente ver como é que ela funciona. Então, agora, se eu passar levinho, o que ele está fazendo? Um traço fino. Se eu começar a apertar um pouco mais a mesa, o traço ficar grosso, depois ele vai ficar fininho de novo. Ou seja, é algo que não existe quando a gente está falando com o mouse. O mouse tem uma configuração que é sim ou não. No caso da mesinha, você vai perceber o seguinte, a própria pressão é aceita sem nenhuma dificuldade. Lembrando que ela tem uma quantidade de pressão muito grande. Lembra dos níveis de pressão que eu falei antes? Mais de 8 mil níveis? Então, ou seja, a sensibilidade realmente é muito grande quando eu estou trabalhando nesse momento. O que eu posso somar? Eu posso ter uma área chamada de transferência. Particularmente, a que eu mais gosto. Aonde eu também defino o Pen Pressure. E daí, agora, o que eu vou fazer? A pressão vai trabalhar em cima da opacidade. Viram a transição do traço que eu consegui aqui? Maior ou menor? Claro, posso trabalhar as duas coisas juntas? Meu, sem problema nenhum. É só habilitar o shape novamente. E agora ele começa um traço fininho e claro. E conforme eu vou apertando ou adicionando mais pressão, ele vai trabalhando com um traço mais intenso e maior. Tranquilo? Mais espesso. Então, notem que a partir de agora, é você quem está na frente. Ou seja, você que está no comando da mesinha junto com o Photoshop. Fazendo as configurações que mais se adequam à forma que você trabalha no dia a dia. Legal. Eu estou imaginando já o jetão trabalhando com isso. Ele vai pirar, né? Ou seja, uma mesinha que tem um belo acabamento. Se a gente pensar bem, uma facilidade muito grande. E o que eu vou começar a brincar agora é começar a fazer alguns retoques. Para a gente ver como é que funciona isso. Mas antes de entrar no retoque, deixa eu passar uma dica legal. Você percebeu que quando eu estava trabalhando com a mesa, eu tenho meus traços. E às vezes ele não fica aquela coisa maravilhosa. O que você pode fazer? Dentro do Photoshop, eu posso habilitar essa função chamada smoothing, que é a suavidade. Que também aparece aqui na parte de cima. Conforme eu aumento, eu melhoro o desempenho do meu traço. Por quê? Ele já vai dar uma suavidade. Então, notem. Eu posso somar cada vez mais recursos. Tranquilo? Agora sim. Vamos para uma imagem. Ok, até aqui então. Você já aprendeu como configurar tanto o Photoshop como o próprio aplicativo da Ruyon. Qual que é a próxima parte? Vamos brincar com uma imagem, né? Já deixei prontinho aqui uma pasta chamada Photoshop edição, certo? Vamos abrir o aplicativo? Bora lá. Utilizei a teclinha que eu já configurei antes. Photoshop aberto. File. Open. Vou até o desktop, que é justamente onde está localizada a minha imagem. E vou começar a brincadeira. Então, eu vou escolher essa segunda foto. Vamos ver como é que ela está. Não. Beleza. Terceira. Bom, essa daqui que vai ser. Clico no botão Open. A imagem já está aberta. Está dentro do aplicativo. O que eu posso fazer? Você vai perceber que ela já tem um ajuste inicial. Essa era a foto original. Um pouquinho mais quente. O que eu fiz? Ah, eu joguei um pouquinho mais de azul para esfriar. Então, eu mexi na temperatura dela. Trabalhei um pouquinho mais na condição de contraste. Um ajuste fino. E daí, brinquei um pouquinho mais na saturação do Vibrance. Só para valorizar essa partezinha de trás do azul e do vermelho. Tá. Uma vez feito isso, vou pedir para que a imagem seja aberta. Ótimo. Uma vez dentro do Photoshop, você já sabe como é que funciona, né? Sempre trabalhar numa camada acima. Assim, a gente mantém o arquivo original. Para isso, o que eu vou fazer? Vou criar um novo layer e vou colocar o nome chamado Retoque Alequice. Beleza. Isso também pode ser um action. Você sabe que também é uma outra área que eu adoro. Essa questão de alta produtividade, claro, alta performance dentro do aplicativo. Uma vez isso daqui pronto, vou pegar minha ferramenta de Healing Brush, que é a tecla de atalho J. Vou falar para o aplicativo que eu quero trabalhar com todas as camadas ativas. Vamos colocar a imagem a 100%. E vamos procurar algumas manchinhas que a gente não gosta dentro da foto. Por exemplo, aqui eu tenho uma área que não está muito legal. Vou começar a fazer esse ajuste. Estou trabalhando com o meu brush alinhado, a partir de agora, todo certinho. Então, olha lá. Desempenho, bem legal. Pode ver, ó. Estou trabalhando bem rápido e ela está respeitando exatamente aquilo que eu estou pedindo para ela. Então, nesse caso, pô, está super legal. O toque, muito bom. Então, também é uma outra coisa importante de ser comentado aqui. Quando a gente está trabalhando o toque da caneta, também é legal. Porque, senão, você fica na dúvida. Então, toda essa parte de precisão e toque, poxa, está atendendo super bem. Vamos fazer isso para cá, ó. Vamos tirar essa partezinha aqui de cima. Legal. Ajuste rápido. Perfeito. Então, a ideia aqui é, ó. Primeiro ajuste para brincar. Vamos comparar o antes e o depois. Antes e depois. Já tiramos. Já temos a imagem melhor. Vamos brincar um pouquinho mais rápido, porque tem uma outra técnica. Quando eu trabalho com frequência, principalmente pensando aqui, ó. Vamos pegar a barriga da modelo, ó. Essa parte aqui de baixo. Consegue analisar que eu tenho algumas manchas e tudo mais? Uma forma incrível de corrigir isso é com frequência. Inclusive, apresentei essa técnica e uma reinvenção, uma releitura dela dentro do Photoshop Conference 2019. E muito ainda tem por vir na edição 2020. Se prepara. Mas vamos lá. Vamos entender como é que ela funciona. O que eu vou fazer, então? Vou pegar aqui meu fluxo, ó. Eu já tenho ele certinho. Vou pedir a estrutura. Então, eu tenho uma action que permite que eu execute esse processo de forma extremamente rápida a partir de agora. Ótimo. Vou fechar esse action. Vou pegar uma variação dele só para trabalhar especificamente nessa área que eu preciso. E vou aumentar o valor agora, olha. 40, ó. Tem uma textura da barriga super legal. Talvez um pouco menos? 30? Poxa, ótimo. Tá vendo que a tela, você olha e fala, pô, tá meio estranho, né? Por que que acontece? Ele acabou desfocando muito. Mas nesse momento, a gente vai adicionar uma máscara. Quando eu adiciono pressionando Alt, o que que acontece? Ele coloca essa máscara preta para mim. A partir daí, se eu pegar meu pincel tradicional de pintura, ou seja, venho aqui na parte de brushes e eu começo a pintar agora na imagem, ele vai revelar essa informação somente na área que eu quero. Tô com a imagem a 100%, ele já vai colocando esses dados. Mas é claro, eu preciso estar com a cor branca na frente. Apertei o X, agora sim, ó. Tá vendo? A gente começa a ver já o resultado sendo colocado. Ó, preciso trabalhar de forma bem rápida. Então, eu vou trabalhar tanto num canto como no outro. Vou principalmente fazer o contorno principal que eu preciso para essa foto agora. Porque uma vez que eu faço o contorno, uma tecla de atalho que eu adoro trabalhar, e essa é uma dica que vale muito a pena você gravar, é o quê? Trabalhar com essa opção chamada barra invertida. Olha que interessante. Pressiono, visualizo o normal, pressiono de novo, eu tô visualizando o módulo máscara, o quick mask. Então, dessa maneira eu consigo identificar aonde o Photoshop trabalhou e aonde ele não trabalhou nesse momento. E daí, a partir daí, faço os ajustes finos. Olha lá, coloco a imagem. E lembra, pensando na questão da pressão da canetinha. Lembra que eu falei que eu adoro trabalhar com a opção de transferência? Pen pressure. Pen pressure, nesse caso, smoothing desligado. Por que ele fica desligado? Porque como eu tô trabalhando muito rápido, eu quero que ele fique perfeitinho, ou seja, responda exatamente os comandos que eu coloco. Eu não preciso ter aquele traçado super contornado ou mais suavizado. Jóia. Vamos voltar para a imagem, então. Essa é a imagem, esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Notem, consegui tirar isso de forma extremamente tranquila. E uma vez que a frequência tem o poder de separar, claro, as áreas de contraste e volume da área de textura, eu vou trazer um pouquinho mais de textura. Como é que eu vou fazer isso? Seleciono essa parte da alta frequência, duplico ela, vou manter ela inserida dentro do grupo e vou trazer essa informação para a overlay. Notem que agora, ó, a imagem como um todo ganhou uma textura muito forte. Só que eu quero fazer isso localizado. Já sabe, né? Aperto o Alt ou Option para quem trabalha com Mac. Clico no ícone da máscara, ela esconde tudo. Máscara selecionada. Cor branca selecionada. Ferramenta de pincel. Vou trazer os detalhes na área que eu quero. Nesse momento, estou até aproveitando quem? A parte de pressão da própria caneta. Para colocar mais ou menos informações nesse momento. Aqui achei que ficou um pouco forte. Aperto o X. Posso trabalhar um pouquinho na opacidade. Notem que eu valorizei a textura nesse local. Aperto o X de novo. Eu estou sempre trocando a cor branca e preta. E colocando as informações. A mesma coisa, ó. Poderia até valorizar um pouquinho mais a textura. E o amassado, como é que eu faço para trocar? Volto para a baixa frequência. E começo a pintar com ela aqui em cima. O que ele vai fazer? Ele vai unificar essas áreas. E vai tirar essa partezinha mais amassada do tecido que a gente tem aqui. Claro, algumas coisas ainda ficam disponíveis aqui em cima. O que eu tenho que fazer nesse momento? Só subtrair e tirar essas informações. Mas trabalhando inicialmente com a parte de baixo. Olha que legal, ó. Consegui gerenciar isso. Só tenho que tomar cuidado nas linhas de contraste. Essa parte não pode ter. Vamos ver o antes e o depois? Antes e depois. O ajuste colocado. Então, notem. A ferramenta realmente respondeu bem. A mesinha está respondendo super legal. Essas informações que eu estou pedindo aqui. Consigo suavizar a pele com uma precisão muito grande. Uma belíssima agilidade sendo colocada nesse momento. Então, a gente trabalhou com o healing, que é uma ferramenta super utilizada por muita gente nesse momento. Ajuste pronto. E daí, se eu precisar de qualquer outra coisa adicional, volto nos retoques. Volto no healing de novo. Aqui embaixo podia ter uma informação um pouco melhor. Tranquilo? Então, ó. O objetivo não era nem mostrar a técnica, mas aqui a gente passou um pouquinho na parte da frequência. O principal motivo é o review. Ou seja, trabalhamos com a mesinha, ela respondeu super bem. Configuração extremamente fácil e um ótimo custo-benefício. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Vou deixar lá também algumas coisas. Link para o site da Ruyon. Link para o Photoshop Conference. E, claro, tem um presentezinho para você lá. Um voucherzinho de desconto. Dá uma olhada. Espero que você curta. E eu te espero no próximo.